Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aqui traquejar o gado Vamos botar a vaca de pai lá pra perto de Joás E vamos trazer as bezerras lá do chiqueiro Lá pra casa Aí vou mostrar aqui pra vocês acompanharem A traquejada do gado Tá aqui meu pai Jadir Meu irmão Joás E aí pessoal Nosso trabalho vaqueiro hoje Hoje é Vaqueiro de pé ainda Pois é, é pra nós estamos voltando A tradição O gado manso A vaquinha de leite, tem um garrotinho Aí nós temos de fato Vai de bico E nós vamos estar vendo o gado E o bezerro cresceu mais O bezerro Tá Cresceu Limpou mais o pelo Tá Tá uma coisa linda mesmo É bom mesmo A raça dele é muito favorável né Pra música É Olha pai vai andando E a vaca já vai acompanhando E a vaca já vai acompanhando Ela vai acompanhando O pasto e o pasto sair aqui Aí passam os dias lá E o pasto sobe aqui Depois nós estamos pra cá de volta E as bezerras nós vamos botar De lá onde elas estão Lá pra perto de casa Aqui lá em cima É brecha Aí tá muito molhado já E perto de casa Tá enxuto E tem uma parte que tem um baqueado Que já tá grande Aí o pai disse que é Vamos botar logo pra lá Pra comer logo esse pasto Se não Fica seco embaixo Aí com a chuva O pasto adoece O capim Dá uma cigarrinha Uma praga que tem Aqui é um cigarrinho Vocês viram aí no vídeo Um passarinho Eu dei o passar aqui Ela voou Ela voou né Deve ser bem bonito É na hora que elas gostaram Do capim assim E é Oxe Susto da beleza que eu tive Tem não ninho mesmo Tem não Ela gostaria do capim Ela foi susto que eu tive Saiu a subiana Não sei se pegou No vídeo A natureza é perfeita Nós conversando E tudo aqui Ela caladinha Dentro do mato Do capim Já chegamos aqui Com o gado Na outra fazenda Ela tá aqui Comendo o capim verde Comendo o capim verde A diferença do pasto Daqui pra lá Aí aqui ela Essa parte aqui Olha que beleza Um pedaço é que fica né É Tem algum adubo né Eu acho que é Aí fica escuro Eles andam muito por aqui né Tá cagando É E aqui tá o açudezinho Eles vão ficar aqui Nesse espaço Aí enquanto o pasto lá Cresce mais Aí quando cresce O pasto lá sair Que isso aqui Que ele comer isso aqui Aí nós levamos pra lá De volta E assim vai Secada pequena Tem que tá Revezando Revezando Fazendo o traquejo Do gado O manejo né O manejo Vamos lá agora pro chiqueiro Pra manejar o resto Manejar o resto É verdade É Ainda vai tirar essas bananeiras Tudo Vai roçar aquela parte lá Não tá cheio de malícia Aí que ele vai todo Fechadinho de capinha Nós vamos lá pra cá De volta É É Verdade E aqui É muito bom Porque não seca no verão Não é É verdinho sempre aqui É É verdade E agora no inverno Fica ruim Porque elas ficam pisando Melando o pasto Melando o pasto É Verdade Mas não come bem Não come bem Ainda vamos tanger elas Pra lá pra casa Que lá o pasto tá bom Uma parte que o capim tá Pequeno Porque não replantou agora Mas a As outras partes Que foi plantada Do ano passado Uh Uh É Uh Uh Ai Ai Uh Uh Aqui tá Tá molhado Ó Chega balança Ó o capim Como não É Mele Elas andando Né E tá mole É mesmo É verdade É verdade Uh Ai Ai Enchi as botas De lama Agora Enchi Já na chegada Tá Esse pé de ser Que é mole Cheio de água Cheio de água Quando eu pisei A bota Entrou Entrou Encheu de água As duas Agora Não é A bota Enchutinha É assim mesmo Vai Pode ir Tá bonita Deus bem Essa preta né Acho que vou deixar ela Pra dar uma vaquinha Vai Já vem por aqui Pegou esse corredor Aqui Já vem ali Por dentro do sítio Que é pra Tomar aqui A frente dela Pra ficar Cada cara Nenhuma entrada Pra ela Não pegar Outros destinos Vai Vem ali Atrás Tão Vendo Nós Vamos Andando Aqui Pelo Corredor Já vou andando Aqui Já passou Aí eu fico ali Na entrada Que tem E já fica Na outra Lá da casa Marcellina Dá pra delas Subire É Porque se a pessoa Deixar elas Tomar a frente Elas Vão pra onde quiser Aí atrapalha As botas Cheias D'água Azurada Elas Vêm aqui Ó Quietinha Vem Tranquilinha Tá ali Elas De perto Cheguei Aqui Já No cercado Esse Matinho Seco Elas Vão Passando E Vão Quebrando Tudo Daqui a pouco Tá só O capim Já vão Reconhecendo O Terreno Novo Novo Pacho Delas Elas Nunca Vinha Pra cá É a primeira Vez Se eu Consegui Chegar Perto Delas Aqui É bem Maior Do que Lá Andando O Pacho Pacho Tá bom Tá bom Estão ali já comendo, mas tem enxuto, não tem água, tem uma caixa d'água ali para as bebês, aqui já tem espaço para elas, espaço e canto enxuto, se elas ficarem mais à vontade, depois eu gravo a vocês, como é que elas estão se comportando por aqui, pronto gente, já fizemos o traquejo do gato todinho, já mudamos de pai, agora mudamos as novilhas para cá, para ficar nesse enxuto, tem uma caixa d'água ali, cheia d'água, aquela caixa pequena de mil litros, para as bebês de água aí, pastar e engordar com fé em Deus, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau gente tchau pessoal